Gente, vamos para as fofocas dos famosos. No programa Mistura Digital, Fofoca dos Famosos. Sabrina Sato ganhará novo programa na Rede Record TV. A Rede Record TV tomou a decisão de tirar do ar o programa da Sabrina, que era exibido semanalmente desde 2014. Mas foi por um bom motivo aí. A apresentadora terá uma nova atração que ainda está sendo estudada. Em seu Instagram, Sabrina postou uma mensagem de agradecimento. Para melhorar ainda mais o meu ano, que começou cheio de novidades, a minha casa Record TV ainda renovou o contrato aí, né? Por mais três anos. Me deu a oportunidade de fazer algo novo. Neste momento lindo da minha vida, vamos preparar um programa que vai ser a nossa cara. Porque a gente merece. Estamos fazendo pesquisas e estudos. Vamos com calma, com cuidado, para vir do jeitinho que vocês merecem. Tá então, Sabrina Sato vai ganhar novo programa na Record TV. O negócio tá feio então aí? Nos bastidores da Rede Globo da novela O Sétimo Guardião. Escritora pede suspensão de O Sétimo Guardião. Parece que as coisas realmente não andam bem nos bastidores da novela das sete da Rede Globo. Já teve protagonista sendo afastado por cirurgia, de emergência, cinegrafista acusado de assédio, morte de figurante, e a bomba desta vez é que Bárbara da Cunha Coelho, Rastelli, autora do livro Muralhas da Vida, Eterna, uma metáfora sobre o tempo, entrou com uma ação judicial pedindo que a emissora suspenda a novela. Segundo o Ricardo Feltrin, do UOL, a justificativa da escritora é que o autor da trama teria plagiado vários trechos de sua obra, como Guardiões são seres centrais de ambas as tramas. Há uma gruta que contém uma água muito preciosa e no livro há uma loba que se comunica com humanos pelo olhar. Assim como Gato Leão, da novela, a princípio o pedido de dano moral do processo é de cento e cinquenta mil. Segundo o comunista, nem a Globo, nem o autor, se manifestaram sobre o assunto. Tá feio o negócio aí, hein? É, o negócio tá feio pra Rede Globo aí, né? É, vamos nessa então. Record TV quer produzir mais de doze horas de jornalismo inédito por dia. O vice-presidente de jornalismo da Record TV, Antônio Guerreiro, está propondo uma importante reformulação nessa área da emissora, na área de jornalismo. Segundo informações do comunista Flávio Rico do UOL, Guerreiro não quer mais que se faça jornalismo gravado e, com exceção dos programas semanais de reportagem. Nem que matérias sejam reprisadas entre os telejornais da Record TV e também da Record News. O plano é produzir diariamente doze horas de conteúdos inéditos. Tá então a Rede Record TV inovando no jornalismo. O plano é produzir diariamente A sua semana repleta de fofoca dos famosos. Cantora entra em depressão após a fazenda. Perla participou da décima edição do reality A Fazenda da Record TV, exibida entre setembro e dezembro de 2018. E após o confinamento, está passando por um tratamento contra a depressão. Segundo informações do Léo Dias, da TVS, de acordo com o comunista, a cantora acreditava que sua participação no reality alevancaria sua carreira. Mas, ao contrário, aconteceu. Já que sua agenda de shows já não é mais a mesma, e Perla também não tem recebido muitos convites para fazer publicidade em suas redes sociais, além disso, a cantora tem sido alvo dos haters na internet, e chegou até proibir comentários em suas publicações por alguns dias. Tá então, desejamos melhoras. Cantora Perla passa por depressão após participar do reality show A Fazenda. E quem acompanhou, né, o domingo aí, o Silvio Santos, apareceu de visual novo. O patrão aproveitou as férias em Orlando, nos Estados Unidos, para escurecer um pouco o cabelo. Quem compartilhou a mudança no Instagram foi sua filha, número 4, Patrícia Abravanel. Mas não foi só o novo cabelo de Silvio Santos que deu o que falar nos últimos dias. De acordo com o comunista Ricardo Feltrin do Uol, uma foto recente do apresentador viralizou em grupos de WhatsApp, composto por cirurgiões, plásticos e dentistas, que teriam comentado a possibilidade de Silvio Santos ter feito hormonização facial, que é um conjunto de procedimentos estéticos, feito com a intenção de melhorar a harmonia do rosto, transformando os traços e tratando o envelhecimento facial. Notícias dos Famosos. É isso aí. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Daqui a pouquinho volto com mais notícias dos famosos.